E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estou de volta aí com o Lego Marvel Vingadores, vamos dar continuidade aí de onde a gente parou, beleza? Aqui paramos aqui com a Valkyrie e com a Darota Thor, né? Vamos dar sequência então e procurar mais personagens escondidos. Vamos lá. E aí a garota Thor que ela voa. Alguém aqui para trás? Ué, aquela flechinha está indicando aonde? Está lá embaixo, vamos lá. Vamos pular aqui então. Opa, aqui. Galera, já deixa o like aí, deixa o seu comentário, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, beleza? Em nome do pai de todos, como devo proceder aqui? O que é isso? Também curta a fanpage aí e também me siga por lá também, porque estou postando bastante vídeo por lá, para vocês não perderem nada aí no canal, que o YouTube não está notificando. Já tem um link para você chegar até o vídeo, ok? Vamos lá, vamos fazer essa missão aqui. Vamos lá, vamos aceitar essa missão. Mais procuras, né? Vamos procurar. Vamos lá, vamos lá. O que é pouco, irmãos? Espera aí. Que maravilha te ver. Ah, sim, eu tive uma sinusite que fez minha cara inchar em lugares estranhos. Você emagreceu? Ué, já achamos um aí, já? Ah, tá. Nem vi que ele tava com a gente. Vamo lá. Tem mais gente ali. Nossa. Saudações. Sim, sou eu mesmo. Meu martelo está no ferreiro para alguns ajustes. Pronto, faltam mais... dois. Vamo lá. Vê se o cara acompanha a gente. Opa, passou. Ninguém deu a orelha para o cara, parece. Vamos lá, mais um. Chegou. Chegou. Vamos pegar o cara e ver o que ele tem de habilidade, 25 mil, vai ser bem fraquinho, voa também, aqui vai ser mais ou menos todo mundo igual o Thor, vamos ver a cara dele, muito brilhante esse mundo O cara é até simpático, cara de cavalo, deve no mínimo ter, vamos ver se ele tem, deve ter todas as habilidades do Thor, o Mil Mil foi lá, nem sei só o Mil Mil, deve ser outro martelo, aqui também se enche de relâmpagos, eletricidade, voa também, não é? Não tem muita coisa diferente não, mais ou menos igual né, vamos lá, vamos para o próximo personagem Rapaz, que isso ai, nossa, será que vai liberar a nave? Depois a gente faz isso aqui, legal hein, deixa eu pegar um tijolo amarelo e depois a gente pega o personagem, vamos ver Opa, deixa eu ver, tem que sair, ah tá, vamos dar choque aqui, não é retrocutar né Primeiro Segundo, deu choque no outro cara aqui, segundo, será que já abriu? Fizei Vamos embora O que você vai ter que fazer? Ah tá, os dois tem que pisar para abrir, vamos lá Aí, destravou e vamos pegar o nosso tijolinho amarelo, bora lá Pronto Já vamos atrás de mais um personagem Descer aqui Descer aqui Aí não Para outro lugar Não começarei esta invasão até que alguém ouça meu enorme discurso Sem questão Finalmente nos notaram Tremam Asgardianos Sua luz logo será extinta pelo poder do Aether Chegou o momento de Asgard sofrer como nós sofremos Avante meu exército de Elfos Negros Destruam todos Vamos aceitar a missão, não sei o que é para fazer Vamos matar esses caras, vamos aceitar a bota Ó, vou pegar o poder dele que eles vão ver Ó, leva choque aí Vai, vai Caramba Enfim Ó Nossa, tem um monte de ataque Calma Só vou fazer isso aqui, vou apelar E caramba, vai bom santa raio Ó, leva choque aí Nossa demora demais, vamos lá, vamos com a garotinha aqui, nossa, morreu, ó, vai dar o card, tá valendo, vamos pelar, vamos pelar, toma, tá valendo, chegou o cara do outro lado, ó, Esperem, eu aceito a derrota, maldição, ah, se nós realmente tivéssemos o Aether, pensei que bastava falar que tínhamos para desmoralizá-los e derrotá-los, bem, valeu a tentativa, sem ressentimentos, vou só deixar isso aqui e seguir o meu caminho. Elfo Negro, ah, pegamos o Elfo Negro, vamos lá, vai ser só capanga, vamos trocar aqui pelo Elfo Negro, vai ser baratinho, vamos ver o valor dele, vai ser 5 mil, não tem diferença não, será que vou? Não, até que é bonito o Elfo Negro, Deixa o lugarzinho aqui mais bonitinho pra gente tirar um thumbnail dele, né, thumbnail, vem pra cá, rapaz, ué, bem negro, não dá pra enxergar nada, deixa eu ir pra outro lugar, ver se aqui dá pra ver melhor, não, corre, aqui vai dar pra gente visualizar bonito, caramba, cara, mais escuro, velho, bonito, cara, Não dá pra ver legal, não, ele é bem espurão, é difícil ver. Ah, sai daí, ó, subi a escadinha aqui, vamos ver. Caramba, esse lugar aqui que a gente tá é meio, é muito vermelhão, né, não dá pra... Ele fica bem escuro, às vezes, é muito forte as cores. Olha a cara dele, legal, Elfo Negro, vamos ver se ele solta alguma coisa. É, tem um tiro aqui da mesma cor do Ether, né, mas explodir, vamos ver. Ó, solta a bomba, ó, que legal, cara. Opa, deixa eu ir pra cá. Aquela bomba lá que leva os cara pro, sei lá, pro limbo, sei lá pra onde que leva. Que legal, mano. Ver se acha alguma coisa que eu possa colocar e que eu possa soltar essa bomba. Pode dar certo aqui, hein, velho. Que da hora, mano. Só quebrou? Ela não leva, né, só que legal, cara, mesmo esquema. A cara dele. Um Elfo Negro. Show de bola. Eu queria jogar em alguém, sabe que dá certo aqui no outro? Nossa. Isso dá certo. Não, não faz nada com ele. Tem que usar ele nos inimigos, né, pra gente conseguir fazer. Ele foi pegar os inimigos e sumir com eles, né. Beleza. Beleza. Então a gente já conseguiu, nós conseguimos chegar aí dois personagens. Vamos partir pro próximo, beleza? Então, se você gostou aí, continue com a gente. Até a próxima, hein. Valeu.